Eita! 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 Tá de boa, Bruno? E... meus amigos! Conhecendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal do lado da Horde Rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês como que eu vou fazer essa trollagem Rapaziada, é o seguinte... Hoje eu tô no canal do Léo aqui Pra fazer uma mega trollagem com ele Que é basicamente uma trollagem de acidente, mano Tô procurando nada pra me ajudar Obrigado, Léo! Não fazer a maldade! Rapaziada, o que vai acontecer basicamente na trollagem? Eu vou nada mais nada menos que pegar a moto do Léo Que é uma Repsol belíssima Que inclusive recentemente quem viu aí Eu quebrei o retrovisor dela Bati, mano, sem querer Quebrei o retrovisor dela Meu Deus do céu! Vocês viram, rapaziada? Fui fazer um story e acabei quebrando E vou aproveitar que já tá quebrado o retrovisor desse lado O que que tem essa parada? Como que eu não disse? Isso daqui é o protetor de carenagem Mas não é esse nome, mas é um protetor de carenagem É isso mesmo, protege a moto E eu vou nada mais nada menos que cair na frente dele com a moto, mano Isso mesmo, eu tô nervoso Será que é real com a moto? Eu tô tremendo, mano, eu vou ver uns 50 Na hora que eu vejo uns 50 vai frear tudo e você dá um lidão Tá, pega Vai me ralar tudo, não vai? Eu acho que vai, mano Mano, eu acho que vai A trollagem fica pesada É uma trollagem pesada porque O Léo foi uma das pessoas que eu não trollei depois de ele ter me trollado Porque assim que eu entrei na casa Ele me deu um monte de ovada E eu não trollei ele E ele foi o único E eu tô trolando ele no canal dele, tá ligado? É um bagulho louco Eu ia pegar todo mundo e tem uma corona Me ajuda, meu Deus do céu Olha, não vamos falar que é trollagem Vamos deixar o vídeo inteiro pra ele achar que é verdade É, não vamos desmentir Só rapaziada Porque você vai falar que é trollagem Depois ele vai querer se vingar de você Agora se não ele não falar nada Você vai ter trollado ele e não vai acontecer nada com você, tá ligado? Só os inscritos vão saber Tá, mas como que eu faço, mano? Tipo, eu vou pegar a moto Mano, tipo assim Tenta não ralar muito a moto Que essa moto é difícil de achar, hein? Ele demora ao passar Bom, vou cair assim É, pro lado Eu acho que se você só encostar ela pro lado Ela vai pegar mais nos protetores mesmo, ó Vai pegar aqui Nesse bagulhinho Ele já nem vai usar muito esse bagulho Vai relar aqui E nesse protetorzinho também Então não vai ralar a moto em si A moto vai ficar intacta Tipo, eu vou vir assim, ó Eu vou fazer assim É Cuidado com as pernas, hein? Que é pesado essa moto Ela vai tentar bater ancha, mano Tá Tô nervoso, mas bora lá, mano Rapaziada Me perdoem Mas, Léo Você tá ferrado, moleque Tá todo mundo lá, mano Tá o Renato, tá o Boquinha, tá todo mundo lá na frente Como a gente vai fazer? Você vai na frente, como que é? É, eu vou lá antes Pra ficar fumando, né? Cuidar o capacete E seguinte A gente já comunicou A equipe de segurança da ambulância aqui, né? Ali, ó Tem uma ambulância bem ali, rapaziada É obrigatório ter uma ambulância aqui Por conta dessas coisas acontecerem Mas a gente já comunicou eles Então eles vão ajudar a gente, né, mano? Só que eles já sabem da trollagem Eles já sabem da trollagem Então, mano Bora lá Acho que todo mundo vai ficar em choque E eu vou fazer a cena Nossa Tô nervoso, mano Bora, bora Vou ficar lá te esperando, hein? Chama Mano, tô muito nervoso Bora ligar a moto aqui Vou dar uma andadinha Só pra dar pra dar um grau Então o coronário chegar lá Bora, rapaziada É agora, mano Ó, rapaziada Já tô vindo aqui Mano, a galera tá tudo reunida aqui E o Bruno vai cair na frente do mundo Olha lá, tá vindo Eu quero ver a cara do véu Cadê o véu? Eita, já veio cortando giro Eita, eita Eita Também Ô, condemn Não, não, lá Calma, teraz Não mexe na Não, não Não mexe,enter期間 Ah, sai o é o perna Não mexe Chama a ambulância Mono do céu gonna Não, não anda esse moto Que eu já falei? Não tire o capacete Não tire o capacete Chama a ambulância Meu Deus do céu! Tá de boa, Bruno? Não mexe, não mexe! Não mexe, não mexe! Vai, Bruno! Vai, mano, tá dando luz na perna! Tá vazando, tá vazando tudo! Mano do céu! Vai pegar fogo aqui, mano! Tá vazando! É, não mexe, não mexe! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Caralho, viado! Calma, calma, calma! Ai! Levanta aí, amor! Moço, o que é isso que vazou? Nossa! Que vazou, mano? É isso, é isso! Ai! Ai! Tem que colocar em uma tábua, hein, Nath? Tá tudo roxa, velho! Vamos, amor, uma tábua! Tá certo? É a tábua de maca! Eu acho que não quebrou, velho! Quebrou só o fêmeo! Quebrou só o fêmeo! Mas por que você vai pegar a mão dele e pegar a mão descondida? Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Calma, velho! Calma, velho! Eu sou uma tarea! Eu sou criota! Calma, velho! Calma, velho! Calma, velho! Ai, quebrou a louça! Ai, tá bom! Melhor do outro lado, não! É, como que vai pegar o Bruno? Ai, 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 ai! Calma, velho! Calma, velho! Calma, velho! Calma, velho! Calma, velho! Sai daí, meu piô! Vai acabar com o churrito! Calma, velho! Meu Deus, Renato! Você tá pegando ele pela cabeça, viado! Não pode tirar o capacete, mas eu tô pegando pela cabeça! Calma, velho! Ai, ai, ai! Quem que formou esse cara que é o Renato? Levanta ele, levanta ele! Só vamos levar ele! Levanta ele, levanta ele! Ajuda! Ô, Renato, velho! Você tá fingindo que eu sei! Você tá fingindo sim! Ele derrubou a moto real, derrubou! Olha aí, a gente quebrou! Vazou no óleo! Tá fingindo, velho! Não tô fingindo, não! Não tô fingindo, não! Não tô fingindo, não! Não é mentira, não! Não acredito nesse moleque, velho! Calma aí! Calma isso! Olha lá, tá mexendo! É verdade, velho! Levanta aí! E pôs tudo no chão! Sujou tudo no chão! Pague isso aí, velho! Eu fingi que errei! Não é possível, velho! Um cara quebra a perna não fica nesse ai ai ai! Fala aí como quer quebrar a perna! Olha lá, o que que eu falei? Foi um milagre! Tô curado! Você caiu! Mas é que... Você que põe a moto no chão, velho! Mano, eu trouxe de óleo! O que é esse óleo que você me jogou no chão? O que é isso? Eu não sei! O que que é? Quebrou a moto! O que que você fez? Cara, que porra! Que bambu! E o vídeo é esse? Esse vídeo é pro seu canal! Tomando seu f... E outra! Isso foi por você ter... É. Dado um avado em mim no primeiro... Aeee! Aeeeeee! Aeee! Não foi uma, foi duas, velho! Aeee! Eu acho que quebrou o seu cap.. Mano. É isso, mano. Você tem mais que você f... Renato, não devem com capacete. Eu tive bater ambulância, graças! Ainda bem! Quem que tava segurando aí o jogou no chão pão, Renato? Renato! Filha da mãe, mano, achei que era o doutor, ela falou, quem formou esse doutor? Vai com a boca, meu velho. Slider? Slider? Esse nome eu tava tentando lembrar? Ah, esse aí. É Slider. Tá bom, você limpou o chão com a camisa agora. Caiu igual uma bateria no chão, velho. Mas ralou alguma coisa? Que na ideia tava zoando mesmo, mas ralou? Na verdade, eu não ia jogar essa viagem. Que brincadeira é essa, velho? Você jogou minha moto no chão, velho. Que que é a moto? Ralou aqui, olha aqui. Saiu aqui, Renato. Sabe por quê? Isso, foi por várias trollagens que eu recebi na casa, inclusive a primeira foi ele. A vingança é um prato que se come frio? A vingança é um prato que se toma moto. Se toma viado, você tá louco. Não, sabe por quê? Aproveitei que eu já tinha quebrado o retrovisor. E quebrou o resto, foda-se. E daí, agora arruma o retrovisor. Mas não quebrou, mano. Não, eu quero falar pra vocês. Sabe quem foi a ideia? Eu do coronaco. Ah, que eu, que eu. O retrovisor custou mil reais pra vocês, tá ligado, né? Eu sei, vai chegar. Uma carenagem dessa, sabe quanto que é? Metade da moto aqui, metade de uma carenagem, metade de outra. Mano, de verdade mesmo. Bruno, se tivesse riscado. Deu foi igual a bosta, mano. Não riscou? A gente, eu e o coronado, sabíamos. Não riscou, não. Ah! Que isso, hein? Tá se jogando. Ah, ele. Ah, ele. Bruno, você é louco, viado. Agora não. De ideia de homem mesmo. Não. Isso é coisa de morador mesmo. É mesmo? Agora você foi, mano. Obrigado. Isso aí. Esses caras aí, tem que fazer tudo isso aí mesmo. Pouca ideia, tá? Mas não com o Léo, Léo. É líder. É, porque o Renato, ele rasgou o tênis do Léo. Só relembrando a treta aqui. Uou! Olha, Léo. Bate lá, tá quebrado. Uou! Tá quebrado. Editor, sabe essa take? Sabe essa take? Que um dia a gente vai precisar. Porque eu vou pegar a skyline do Renato e vou bater. Ele. Não tem airback de carro, velho. Mano, eu vou... Sabe aquele... Frente? Não vai ter. Nada, sério? Mano, eu vou bater um skyline, né? Não é isso não. Vai, só vai e faz. Humorou? Você vai ver, mano. Agora eu tomo o kit. Acabou a linha. Que kit? Você tá fudido. Vou acabar com a sua vida lá em casa. E eu quero ir à porta do meu quarto. Eu quero ir a ferrar com a porta do seu quarto. Você e ela. Uhul! Mas, mano, é isso. É como o Renato falou. Agora sim, fiz uma atitude de morador. Mas tomara que não seja caro essa atitude. Na verdade, já foi. Foi meu régio retrovisor. Agora tem que ver onde vazou o óleo. É. E eu tô todo oleado, oleoso. Mais que eu já sou. Rapaziada, então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Gostou o trolagem, deixa o like. E se você me apoiou nessa trolagem, também deixa nos comentários. Léo, agora eu fiz o que tá ferrado. Tchau. 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 Tchau.